Olá, pessoal! E aí, galera? No vídeo hoje, a apresentação de um casal que chamamos de... Casal Grenal! Já voltamos! É menos de um minuto! Bem menos de um minuto! E voltamos! E voltamos! Bom, vamos falar do vídeo e da apresentação desse casal aí, que carinhosamente chamamos de casal Grenal, o Henrique e a Francesca. O casal, ele brasileiro, ela panamenha, são um casal jovem, um casamento novo aí, uns sete, oito meses que eles casaram e vieram morar aqui no Panamá. Ela tem a sua família aqui. Ele brasileiro e aqui meio... quando chegaram e seguida começou essa pandemia, né? Brasileiro aqui não tem muito contato com, a não ser o espanhol, ele meio perdido. E quando nos encontramos, nós também aqui, com a situação do Covid, esse isolamento social, que para nós também está bastante... É complicado. Complicado, porque o isolamento mesmo, esse fato, a palavra define, isolamento social. As pessoas não falam com nós, que já não conhecem, o idioma dificultam um pouco, não nos entendem. Pouco a gente entende eles, mais nós entendemos eles, do que eles nos entendem. Mas a verdade é que o isolamento afastou todo mundo e as pessoas não têm esse contato. Não nos visitam, pessoas que a gente já conhece, vai nas suas casas já, o tratamento não é o mesmo, então a gente também está respeitando isso e fica na nossa. Mas a proximidade com o casal Grenal deu um up, né? Deu, deu, deu. E vamos, agora a gente vai contar para vocês como é que isso aconteceu, né? Como a gente chegou no casal Grenal aqui em Gavi. Foi através de telefone, ligações telefônicas. Ligações telefônicas. Sim, lá no Brasil, o Remy, que é também um dos nossos apoiadores do nosso projeto, bem conhecidos já por vários lugares, porque também já viajou esse trecho aí que a gente está fazendo a viagem e tinha esse contato lá no Panamá, que por um acaso são os padrinhos, né, da Francesca. Então o Remy fez uma ligação, passou a nossa história lá para o amigo dele e ele fez o contato com a Francesca, ele está bem próximo aqui de nós, né, na cidade de Gavi. Que ela é a filiada do casal, a filiada do amigo dele. E daí passou o número do telefone do Jair e foi aí que a gente começou a se falar, pelo telefone. A princípio, o Henrique com o Jair começaram essa amizade aí pelo telefone e marcamos deles vir aqui na nossa casa, passamos a localização, eles vieram e foi daí que começou já uma amizade muito bacana, porque o casal é gente boa, finíssima, tanto o Henrique como a Francesca, a gente abriu a porta da nossa casa para eles e eles estão nos ajudando na medida do possível dentro do que eles podem fazer, conseguiram uma cama emprestada para nós, teve o chimarrão também. O Henrique, gaúcho, colorado, de Gravataí, lá do Rio Grande do Sul, ele veio do Brasil depois que casaram, vieram morar para cá e ele trouxe cinco ou seis quilos de ergo. E imagina, isso já fazem um tempo e a erva vai terminando. E aqui não tem para comprar. Ah, não tem, não tem essa erva? Ah, não tem, simplesmente não tem. Eles nem conhecem chimarrão aqui, nem sabem o que que é. Então tu imagina a erva. Bom, daí o Henrique, na sua cota de erva, que já deve estar estourando, né, ele nos trouxe um pacote lacrado, zerado, de barão. Baita presente. Baita presente. Ô, de gaúcho para gaúcho. Ô, Henrique, ó, 100% da sua atitude, valeu. Tu é, além de colorado, faixão. Se fosse um gremiza também ia fazer. Porque, ó, gaúcho é gaúcho, velho. Então, assim, ó, isso aí mostra o teu coração, a tua bondade para nós, cara. Obrigado mesmo. Tu sabe que isso tem um grande significado para nós, os gaúchos. No momento desse, nós sem erva, nós tomávamos um chimarrão por mês. A gente só tinha mais dois. Tinha mais dois. E nós vinha tomando as últimas oito, dez cevadas, uma por mês. Então, tu imagina. Ô, show de bola, obrigado mesmo. Veio num momento muito, de grande valor esse presente aí. É isso aí. Está apresentado o casal. Segue aí o vídeo. No final tem uma surpresa. Ah, no final tem uma surpresa que também a gente fez. Se cria proporcional, algo. Um agrado para eles. Fazer uma... Então, confere aí. Vai, daí. Assiste o vídeo até o final. Que chegando lá vocês vão sacar o que é que a gente fez para eles também. Clica no joinha. É, o pessoal novo aí no canal também. Se inscreve. Compartilha e ajuda o nosso canal a crescer aqui. Ele está crescendo. Legal. Graças ao apoio de vocês aí do outro lado também, é claro. É isso aí. É isso aí, então. Os amigos, os amigos. Amigos é tudo, né? Faz parte. Cada um ajuda da sua forma. Às vezes um... Como isso da erva. Um... Parece tão simples, tão... É grande. É grandioso isso. Tem um significado enorme. Beleza? E ainda mais nesse momento aí de pandemia, esse momento crítico aí. Então tá, nos despedimos, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Nos vemos. Nos vemos. Agora, no vídeo, uma apresentação da nossa primeira visita aqui. Primeira visita. Na nossa casa no Paraná. Certo? Há poucos aí, há poucos dias aí colocamos o vídeo da nossa casa. Agora, agora o vídeo da nossa primeira visita na nossa casa. Beleza pura? Eu vou apresentar um casal de jeito de boa. Juventude, alegria, tudo de bom. E aí, pessoal. Tudo bom? Beleza? Viemos visitar um casal colorado que está na estrada. Estão aqui no Panamá também. Nós também. O meu nome é Henrique. Minha mulher é Francesca. Nós estamos morando aqui no Panamá. aqui em Davi, faz algum tempo já. E conhecemos esse casal pela internet. Viemos conhecer eles aqui, né? Brasileiro, do Panamá. Tem que conhecer. Já que não tem muitos. É isso aí, valeu Henrique. Oi, pessoal. Mas eu vou falar espanhol, tá? Que eu não falo muito bem. Olá a todo mundo. Meu nome é Francesca. Eu sou panameña, casada com Henrique. Vivimos aqui, já se nos mudamos de Brasil, hace que? Oito meses. Oito meses. E agora venimos a conhecer o casal aqui de Brasil, do Rio Grande do Sul, da cidade onde nós éramos. Então, bom, muito gostoso. Tchau. Beijos. Beijos. E vamos ver, vamos mostrar esse. Deixa ele aqui. O mascote. Esse é o Kai, mas não se machuca. Esse é o Kai, coisa linda do bicho. Olha só, né, amigo? Coisa mais querida do bicho. E essa aqui é a Cris Jair. Que está feliz da vida, porque a gente também, além da visita, claro que está muito contente de receber, o maior prazer do mundo receber esse casal hoje, eles trouxeram para nós um baita de um presente. Mostra aí para o pessoal. Olha aí. Olha o nosso presente aí, gente. Olha aqui. A gente está. Que parzinho bem bom, hein? Olha isso aqui. O nosso desejo há dias isso aqui. E a gente não encontra aqui, né, amor? O chimarrão. O Henrique já falou que tem aí no Panamá. Diz que tem. Não encontrei. Não encontrei. Tu, Henrique, tu traz do Brasil quando vai no Brasil, né? Eu trouxe do Brasil. Quando eu vim, eu trouxe cinco pacotes do Brasil. Está terminando, está terminando. Está terminando. E agora aí, ó. E aí eu vou deixar para ele. Mas olha o cara. Agora eu vou ter que dizer, pessoal. Escuta aí. O cara já está terminando. Ele foi no Brasil já faz meio ano, mais ou menos, isso aí. Ele trouxe cinco pacotes e está terminando. E ele trouxe um zerado para nós ali, ó. Baita colorado, baita gaúcho. E se eu fosse gremista também, né, gremista? É isso aí. É nóis, é gremal, é nóis, é o sul. É o sul vermelho e azul e é nóis. Valeu mesmo. Que baita presente que vocês deram para nós. Nós estávamos tomando, eu falei para o Henrique, nós estávamos tomando um chimarrão uma vez por mês. Nós estávamos tomando um chimarrão uma vez por mês. Está escasso, estava escasso. Sabe? Estava complicado. Beleza, então, pessoal. Curte e compartilhe aí. Ativa o sininho. E assim, ó. Valeu aí a nossa... Vamos curtir o canal lá, pessoal. Vamos curtir o canal. Valeu, Henrique. Valeu, Henrique. Adicionado para eles aqui, dá uma ajudada que eles estão... Está complicado o negócio em todo mundo. Vamos ajudar. Beleza, obrigado. É isso aí, pessoal. Acompanha aí. Dá um joinha, amor. Agora nós vamos curtir o puta do chimarrão. É isso aí. Agora nós vamos enlouquecer de chimarrão aqui, cara. Nós vamos enlouquecer. Está três a... Olha, mas só que... Tem pipoca. Tem pipoca, tem pipoca. Pipoca com cocoa. Ei, só que o seguinte, ó, galera. Ó, galera, vou ter que dar o meu ar, né? Está três a um para o Inter aqui, ó. Está três a um para o Inter. Valeu. Legal, legal a tua esposa ali, gremista. Que legal, cara. Curtiu, foi no Sul. Curtiu. Tem familiar lá no Brasil que é gremista. Legal. É isso aí. Fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Ninguém. Não, mas o Grenal é tudo de bom, né? Legal. É, o Grenal é incrível. E é as duas grandes forças gaúchas. Isso nos honra. O azul e o vermelho nos honra. Beleza, nos vemos. Abração. Tchau. Tchau, tchau. Estou indo para uma dependência da casa, para o nosso quarto. Tem uma surpresa. Nós estamos muito contentes com isso e agora nós vamos dividir com vocês. Agora chegando. Chegando, é amor? É aí. O que nós temos aí? A gente vai contar para vocês a novidade. No momento é a cama. A cama. Vai sair do chão e vai dormir numa cama. Beleza. Então aí nós estamos montando a cama aí. Beleza. Pega aí, amor. Deixa eu ir lá botar mais um parafuso. Filma lá. Vamos curtir aí. Essa cama aqui a gente conseguiu através do casal de amigos novos aqui agora. O brasileiro. Eu acho que não está na rede o vídeo aí. O Henrique, a esposa dele, a Francesca. Essa cama é emprestada de uma prima dela. Deu, pode filmar. Deixa comigo aqui. Então assim, isso é... Filma de lá. Isso é a tal da solidariedade, pessoal. Amizade. É amizade. Pessoas boas. Para nós estava difícil já dormir no chão, por conta até da protetização do Jair, levantar do chão numa perna só. Acaba detonando muito os tornozelos, coluna, joelho. Então a gente está aí comemorando muito a cama. Calma, filma aí. Hoje estamos montando a cama. Veio junto... Está lá na sala. Junto com a cama veio um colchão também de casal. Então a gente está muito agradecido, primeiramente, ao casal de amigos aí. E a prima dela também, que no momento eu não sei o nome dela. A gente não conheceu ela ainda. Mas se Deus quiser, a gente quer conhecer ela também pessoalmente. E fazer o nosso agradecimento. Porque para nós, isso aqui vai mudar a nossa qualidade de vida. A coluna agradece. Aí, agora a outra parte aqui, todo encaixadinho. Abre aí, amor. Sabuja um pouquinho aí. Isso aqui. Empurra agora. Pode empurrar. Aqui. Só. Aí. Aí, aí. Escapou. Só um pouquinho. Aí, empurra aí. Feito. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai, empurra. Aqui deu. Vai, vai, empurra. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, deu. Não mexe mais. Tá. Depois, levantar. Agora ela não mexe mais. Agora é só colocar os parafusos. Isso, deixa comigo. Segura aí, que daí eu boto um parafusinho em cada lado e não mexe mais. Feito, então. É isso aí. Agora, eu boto um em cada um e daí eu vou ajustando. Porque ela tá fora desse quadro aí. Daí eu já organizo. Então tá. Depois a gente... Que tal, pessoal? Cama, as coisas... Já que vamos ficar no Panamá, provavelmente, né amor? É, gente... Então, assim, ó. As coisas vão melhorando. A Cris ganhou um presente. Depois a gente vai concluir aqui a cama e termina, finaliza o vídeo. Daí vocês vão ver ainda o outro presentão. Isso. Depois de montado. Que a gente ganhou. Tem mais novidade aí. A gente hoje tá feliz da vida, tá radiante, tá comemorando muito. E pra variar, a gente quer dividir isso com vocês aí do outro lado. Né amor? Isso aí. Eu que escolhi a cor do presentinho da Cris. Agora eu vou dar um pause aqui no vídeo. Vou ajudar o Jair ali. E a gente já volta pra mostrar pra vocês como é que fica a montagem da cama. E o presentão que a gente ganhou. Tchau. 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 Tchau.